Ele ganha dinheiro ensinar do nosso suor Do nosso sangue não podia ser pior Quando você trabalha ele enriquece Ele ganha por dia mais do que você receber Explorados, explorados Somos trabalhadores, são jovens dos cabos Explorados, explorados Avante, coletarios Explorados, explorados Somos trabalhadores, são jovens dos cabos Explorados, explorados Avante, coletarios Será que você não percebe? Tem que se movimentar Senão nosso dia nunca vai chegar Tem que reagir, tem que protestar Pelo nosso direito, nosso bem estar Explorados, explorados Somos trabalhadores, são jovens dos cabos Explorados, explorados Avante, coletarios Explorados, explorados Somos trabalhadores, são jovens dos cabos Explorados, explorados Avante, coletarios Avante, coletarios Quando você trabalha ele enriquece Ele ganha por dia mais do que você receber Explorados, explorados Somos trabalhadores, são jovens Explorados, explorados Avante, coletarios Explorados, explorados Transformos trabalhadores Explorados, explorados Explorados, explorados Avante, coletarios Explorados Explorados Amante, proletário Amante, proletário